Patativa do Norte, Pitadeiros do Pará, a cena é fucho, final, 29 de março de 2020. Estamos se divertindo aqui, o parceiro irmão, Andrazine, delas, irmão tirando da presa. E está acabando a nossa diversão, rapaziada. Solta bem na frente aí da gaiola. Tira a câmera para cá, tem que aparecer, senão não vale a pegada. Está aparecendo aí, irmão? Valeu, rapaziada. É nojo. Pode já entrar. Tá aparecendo aí. Tchau. Tchau. Tchau.